Eu peço licença pra chegar primeiramente Com total respeito a quem já vende antigamente Que na caminhada conquistou, quebrou correntes Pra que hoje eu pudesse expressar o que eu tenho em mente Que eu possa num rap também ser um expoente Pra incentivar quem for chegar depois da gente Pra que a juventude venha um futuro decente Pois o rap é bom e o conteúdo é eficiente Suficiente pra promover a mudança Eu vi do qual que eu vi, eu lembro várias lembranças Daquele som que mexeu com a emoção dos anos E lágrimas no rosto eu vi descer rolando Então fala pra mim se vale ou não a pena Fazer um rap e ver a mudança Então não me condena, saia de cena E deixa quem quer trabalhar Quem não ajuda não atrapalha o ditado popular Não vou parar, deixa quem quiser falar Sei que não vou agradar todos que me ouviram cantar Principalmente quem não corre pelo certo Mentiroso mascarado que tem fama de inseto Eu desenfeto, lavo essa língua com sabão Inseticida, minha rima é tipo baigão Que extermina e pulveriza no ambiente Imobilizando até o bote da dona serpente Eu encontrei no rap a combinação perfeita De ritmo com poesia aprendi a receita De um ritmo que está nos quatro cantos do planeta Que aliado a bíblia manda fogo no capeta Eu não preciso de quadrada, matrata, bereta De coleta, prova de bala, granada, escopeta Mesmo sabendo que o mundo não tá vestindo muita feta Eu tenho fé e sei que a fé é a melhor defesa Pra resistir, pra não cair, pra não voltar pra trás Pra não ser vítima das táticas de satanás Rabo de galo baseado no castigo da paz Hoje eu vivi nessa pegada, hoje não vivo mais Eu tô na paz, tô de bolo, se não me fez bem E você sabe que não faz para você também Deixa de lá e vem no vácuo pra Jerusalém Pode chegar quem tem espaço pra você também Sobe no trem, mas a bagagem cê deixa ali fora Tira das costas esse fardo pesado Se embora, se embora Tome sua cruz e vem nessa pegada Junto com nós na caminhada pra terra sagrada Não paga nada, mas tem que ser de opinião Acreditar, perseverar e ter disposição Quem é covarde na metade dá sinal com a mão E perde folha no ânimo do primeiro cofrão Não tem refrão, então eu vou cantar mais uma parte Fazendo dessa música, uma obra de arte Eu peço a Deus a cada dia mais capacidade E que não volte inspiração e nem habilidade Não só pra mim, mas para todos que estão por aí Pros verdadeiro mensageiro, guerreiro MC Que estão no rap por amor e não por diversão Que acreditam na mudança, na revolução Eu acredito no que eu falo, no que eu tenho dito E nas palavras da palavra que eu tenho lido Se eu parar pra analisar tudo o que eu tenho visto E for pegar pra comparar no que já tava escrito Vai ser fatal pra comprovar o que estava predito O que a Milênia e o Messias deixou por escrito Os fatos que aconteceriam na volta de Cristo Pra que os irmãos se orientassem e criassem juízo Ó que perigo, se te pegar desprevenido Cê só piscou e quando olhou eu já tinha subido Arrebatado, dado a lado dos anjos divinos Na sinfonia dos arcanjos cantando o meu zino Ele tá vindo, cuidado mano, ele tá vindo Cê tira a mão, na zomba né, cê fica rindo Cê só piscou e quando olhou eu já tava subindo Aí já era quem mandou ficar dormindo